Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no Dying Light, continuando aí a nossa série. E se você for novo aí no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? E me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo. E hoje galera, vamos continuar aqui, mano, eu tenho que ir lá falar com o Rice. Que no vídeo passado a gente foi buscar a Antizina e dando fuga, mano, naqueles zumbis pesadelos, que isso é louco, dava medo demais. Primeiro, eu acho que eu tenho pontos de habilidades que vocês estavam falando aí nos comentários, pra mim olhar. Tem o de sobrevivência aqui, também tem de agilidade e força. Mano, a gente podia pegar algum de agilidade, hein? Mas vamos ver o de sobrevivência aqui, ó. Tem esse aqui, mochileiro, mano, aprenda a usar sua mochila de maneira mais eficiente. Ganho quatro espaços novos para carregar armas. Mano, vamos pegar essa aqui, ó. Eu vou pegar essa, galera. Mano, será que dá pra pegar mais? Deixa eu ver aqui agora o da agilidade. A da agilidade tem esse aqui, ó. Esquive de ataques recebidos pulando para trás ou para os ladros. Mova-se em direção desejada e pressione RB, mano. Ó, esse aqui a gente tá precisando, hein? Porque toda hora eu tô tomando umas patadas dos zumbis. Isso aqui é pra deslizar por baixo. Vamos ver. Esse aqui é empurrão, mano. Nossa, galera, tem muita coisa, mano, pra gente poder liberar. Beleza, já liberei esse aqui, ó, pra me passar por baixo. Quando tem aquelas entradas que tem como passar só por baixo, aí agora é só deslizar. E aqui é só apertar B, mano, quando eu estiver correndo. Eu tenho um ponto aqui ainda pra liberar. Deixa eu ver isso aqui. E energéticos, aprenda a usar plantas para criar energéticos que lhe permitem causar mais dano. Ah, beleza, né? Correr mais rápido, beleza. Mano, eu tô precisando disso aqui porque tá na hora que eu tô cansando rápido aqui. Prontinho, né? Liberei dois pontos aqui de sobrevivência e um de agilidade, mano. Agora tem um de força também. Árvore de força permite que você encare seus oponentes diferentes. Pra aumentar o nível de força, entre em combate, mate seus inimigos de forma criativa e use habilidades da árvore de força. Vambora, então. Tem esse aqui, ó, pra liberar. Aprenda como atacar com grande precisão. Cada ataque na cabeça ou no peito de um inimigo pode atordoá-lo. Aí, ó. Agora sim eu usei meus pontos aqui de agilidade. Eu tinha conseguido esses pontos, mano. Foi um... Foi no... Foi ontem. Foi no vídeo passado. Foi matando aquele zumbi pesadelo. Então, vambora. Eu vou ter que ir lá falar com o Rice. Vamos sair aqui da torre. E galera, muito obrigado, mano. Pelo apoio aí da série. Tô gostando de ver que vocês estão gostando. Acabou. A missão falhou. Graças aos meus patrões. Agora o Brecken está tão desesperado que ele vai negociar com o diabo em pessoa. Rice. E já que eu preciso determinar se Rice é ou não. O homem que roubou o arquivo secreto da G.R.E. Essa é a oportunidade perfeita. Ah, mano. Ele está atrás de um arquivo da G.R.E. Aí, agora ele vai ver se o Rice que roubou. Vambora. É só a gente ir lá? Será que eu vou precisar falar com a Jade? Não, mano. É só a gente cascar fora daqui. Então, vambora. Vambora. Sim, na linha. Alguma coisa errada? Não, não. É que... Escute. Veja que você está bem. Agora dá para deslizar, mano. Porque o Amir morreu salvando sua vida. Eu estou fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antesina do Rice, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não... Nossa, mano. Perdi vida ainda pulando ali. Ele sabia do risco. E, Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Eu... Olha, Jade. A gente conversa quando eu trouxe a antesina, tá? Tá legal. Vá, mas volte vivo. Crane. Então, vambora, mano. Em busca da antesina, hein? E eu tinha encontrado essa antesina no vídeo passado. Só que a GRE mandou eu queimar. Mano, aqui parece que tem loot, hein? Aqui está parecendo que é uma feira. Nossa, será que não tem nada para a gente pegar? Não tem nenhuma comidinha aqui. Mano, e nessa área nem tem zumbi. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Mas parece que não tem nada. Mano, tem esse vagão aqui, ó. É, mano. Dá para pegar nada aqui, ó. Eu achei que essa feira estava cheia de loot. Não tinha nada aqui. Nossa, mano. Está dando barulho aqui. Tem zumbi aqui, hein? Ah, mano. Acho que aqui é um local seguro. Ah, galera. Aqui é um local seguro, mano. Meio que uma base aqui. Vambora. Eu estava até assustando. Porque eu estava escutando uns barulhos ali. Só que ali era uma base. Perto não tem nem zumbi, ó. Mano, está de boa. Aqui, ó. Para a gente andar. Nossa, o zumbi está pegando fogo ali. Nossa, sai zumbi. A porta está trancada. Olha isso, mano. Sai fora, velho. O zumbi está pegando fogo. Vindo atrás de mim. Ele está andando até rápido aqui. Nossa, tem os inimigos dos vice ali, ó. Vamos caçar a treta com eles, não. Ok, Raheem. Estou aqui. Certifique-se de que eles te vejam e saibam quem você é. Não chegue de fininho. Dá um bom jeito de acabar levando tiro. Me deseje sorte, moleque. Boa sorte, irmão. Você vai precisar. Beleza, eu consegui pegar baterias aqui. Aqui tem como entrar. Ah, mano. Não sei se eu vou conseguir abrir isso aqui. Aí, mano. Primeira vez, galera, que eu consigo, mano. Usei esse gaso aqui. Podia ter loot aqui dentro, né? Uma arma, sei lá. Faca. Alguma coisa boa. Vamos ver. O que é isso aqui? Lada de aerosol, café, mano. Sério que eu abri isso aqui para pegar café? Baterias. Mano, está cheio de baú aqui. Tem três baú aqui dentro. Ah, de novo. Aerosol, café. Deixa eu ver isso aqui. Projeto mod A, mano. Agora sim, galera. Eu peguei um projeto de alguma coisa aqui, mano. Depois eu vou ter que ver no meu inventário. Beleza. Bolsa e lâmina. Só isso? No, que cheio de loot aqui dentro. Acabou, né? Mano. Tinha três negócios. Nossa, por onde que eu vou sair aqui? Tinha duas trancas na porta. Mano. Deixa eu escofunchar esse lixo aqui. Consegui pegar corda e peça de metal. Beleza, né? Temo que ir lá falar com o Heiss. Depois eu tenho que sempre ficar pegando loot assim. Que é bom, mano. Bom que eu já consegui um projeto hoje. Deixa eu ver nesse ônibus aqui se eu acho alguma coisa. Nossa, tem nenhuma mala aqui dentro? Deixa eu ver aqui na frente. Nossa, tem nada aqui. Nós já chegamos, ó. Não acho que é o Heiss aqui. Vamos embora, mano. É só pular aqui dentro. Entrando na zona segura. Isso é louco, mano. Isso aqui nem área segura, não. Vamos ver. Há quanto tempo nos conhecemos, Osmar? Nós já somos amigos faz bastante tempo. Por isso é que me surpreende. Que você tenha me roubado! Será que eu já te vi em algum lugar antes? Agora eu te dou uma escolha. Simples. A mão direita ou a esquerda? Esquerda, esquerda, esquerda! A sua esquerda ou a minha esquerda? O cara é brabo, hein, mano? Tancou a mão do cara, velho. Você tem cara de ser da torre, o que que é? Eu quero fazer um acordo. Um acordo? Por antesina, imagino. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca? Hum? Seus serviços? Lealdade? Talvez eu fique com ambos. Fale com Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez Rise de antesina para todos vocês. Tem entendido? Acho que eu não tenho escolha. Espicaz. Mano, eu precisava... Eu tô querendo pegar esse facão ali, ó. O cara tirou a mão, velho. Nossa, tem como eu pegar? Ah, moleque! Eu peguei ainda, mano, o facão dele. Então, beleza. Eu tenho que falar com o cara aqui dentro, ó. Eu achei que não tinha como eu pegar aquele facão que o cara cortou a mão. Já consegui uma arma boa aqui, já. Vambora, mano. O cara deve passar alguma missão para a gente fazer. Aí está você. Rise falou que você viria. Sou o Karim. Crane. Americano. Eu tenho um tio lá. Mora no Texas. Você é do Texas? Um cowboy? Sou de Chicago. Ok, Al Capone. Vamos manter contato pelo rádio. Assim terei certeza de que está indo para o lugar certo. E onde é, exatamente? Você vai escalar torres de antenas para ligar os moduladores de rádio de ondas curtas. Quase todos os caras aqui são lentos, gordos ou bêbados demais para subir numa torre dessas, sem acabar morrendo. E se eu fizer isso, consigo a antizina? Isso é entre você e o Rise. Eu não devo falar por ele. Não fale. Ele não lida bem com decepções. Beleza, agora a gente vai ter que ir na torre. Vamos lá. Só sair daqui, então? O que esses caras estão falando? Olha os caras me xingando, mano. Chamando de merdinha. Metei a porrada nesses caras ali para ficar esperto. Acabei de conhecer um cara chamado Karim. Ele é tipo o mordomo do Rise. Ou talvez o braço direito dele, pelo menos. Karim me mandou consertar umas antenas para o Rise. Nada melhor do que ser um garoto de recados. Vamos embora. A gente vai ter que consertar as antenas aqui para o Rise. Tem que tomar cuidado, hein? Só não pode ficar à noite, mano. Porque esses pesadelos... Meu Deus. Achei que já estava ficando à noite já. Vamos embora, então. Contate a GRE, mano. Agora eu vou ter que entrar em contato com a GRE aqui. Nossa, aqui é shield zumbi. Ai, ai. Nossa senhora. Nossa, mano do céu. Como que o zumbi não pegou aqui? Sai fora, velho. Nossa senhora. Que porrada é essa que eu tomei agora ali? Nossa, não pode passar mesmo, mano. No bolo de zumbis. Ué, até cansei. Beleza, ó. Tem uma torre aqui. Ah, não. Não é torre não, mano. Eu vou ter que entrar em contato com a GRE primeiro. Depois eu vou fazer o serviço para o Rise. Beleza, é aqui? Nossa, eu tenho que ir nesse vagão caído, mano. Beleza, eu tenho que ir em cima do vagão. Beleza, vamos entrar em contato com a GRE aqui. Depois eu tenho que pegar o machado, né? Que eu consegui. Pronto. Continue seguindo as ordens dele. Lembre-se, nós precisamos daquele arquivo. Ótimo. Câmbio e desligo. Prontinho, mano. Agora vamos fazer o serviço aqui para o Rise. Nossa, olha o tanto de zumbi que tem aqui. O zumbi fica só perto da base, mano. Deve ser por causa do barulho. O que exatamente eu tenho que fazer? As comunicações e a rádio tem falhado muito na quarentena. Esses moduladores vão melhorar o sinal para que o Rise consiga se comunicar com outros postos em outras partes da cidade. Isso ajuda todo mundo, não só o Rise. Talvez, mas o Imperatão não precisa controlar o seu império. Mano, vamos pegar o loot dessa lojinha aqui. Tá igual nos zombies, mano. Vamos pegando no... Nossa senhora. Ai, zumbi, caraca. Nossa, mano. Vem que esses zumbis custam morrer. Toma na cabeça. Matou não, mano? Eita, porra. O zumbi não morre não, velho. Olha isso, velho. Como que esse zumbi não morre? Nossa, eu queria ver se eu ia achar uma faca aqui. Acabou de passar um avião aqui. Nossa, zumbi. Pera aí, velho. Eu queria trocar de arma. Ah, eu não tô com... Eu acho que... Beleza, vamos pegar essa tábua aqui, ó. Nossa, galera. Eu vou pegar o loot aqui, mano. Vou rapar fora. Que tal isso aqui? Nossa, velho. Os zumbis não morrem. Eu tenho que arrumar umas armas boas mesmo. Porque essas arminhas minhas aqui não tá dando, não, ó. Só tô com esses teca-teca aqui. Esses pedaços de madeira e de cano, galera. Não tá dando certo, não, mano. Tinha... Parece que passou um avião. Nossa, o corredor. Nossa, o sobrevivente, mano. Vai, 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 vai. Pega ele. Mata esse cara. Mata, mata. Nossa, o zumbi não morreu. Pronto, galera. Que isso, mano. Corredor aqui. Beleza, tem como eu falar com esse sobrevivente aqui? Não tem como falar com ele, não, galera. Só salvei ele, mano. Ai, ai. Que isso, velho. Nossa, vambora. Senão... Eu vou quebrar minhas armas tudo aqui. Ó o martelão. Aí, ó. Só pra escapar dele. Essa de deslizar assim, mano, é bom demais. Agora vai ser bastante útil pra eu fugir dos zumbis. Vambora, eu tenho que ir lá na torre. Nossa, a torre é longe, hein? Ah, ela aqui, ó. Conseguindo chegar aqui já. Peraí, deixa eu ver no meu inventário aqui, mano. Aí, ó. Tinha conseguido um machado. Vamos ver. Essa tábua pregada aqui tá ruim já, né? Beleza, agora vamos pegar o facão. Aí, ó. No facão tá todo enferrujado. Nossa, eita, meu Deus. Vamos tomar cuidado aqui com essa torre, hein? Tem uma escada aqui pra subir, será? Mano, eu achei que isso aqui era escada. Tem uma escada aqui, ó. Se cair daqui, já era. Por onde que eu vou passar? Nossa senhora. Achei que eu lá ia caindo já. Aqui, ó. Entregas roubadas, mano. Tinha caído um airdrop. Eu podia ter pegado ele, né? Nossa, eu tô pegando muita bateria. Daqui a pouco vai dar pra mim fazer uma arma de choque. Beleza, aqui eu consegui subir. Alguém já desmontou isso aqui pra pegar material. Não tem mais nada aqui pra ligar. Merda. Estava com medo disso acontecer. Tudo bem. Vá para a próxima torre. Não é muito... Beleza, mano. Essa torre aqui parece que não deu, né? Use a tirolesa e vá para o leste. Você vai ver. Beleza. Agora eu vou ter que usar a tirolesa aqui. Essa torre, mano, tá praticamente vazia. Onde que tá a tirolesa pra eu me descer? Ó, mano. Eu tô com medo, galera, de eu não conseguir, mano. Pegar a tirolesa daqui, viado. Nossa senhora. Mano, eu não consegui pegar a tirolesa, velho. Beleza, mano. Eu perdi pontos, eu acho. Mano. Nossa senhora. Eu achei que eu consegui pegar a tirolesa, mas não consegui. Beleza, ó. Renasci aqui, mano. Vambora então, galera. Já deu outro objetivo. Essa antena aqui, mano. Ela não tá... Nossa senhora. O zumbi vai explodir. Meu Deus. Nossa senhora. Velho do céu. Tinha um zumbi com aquele negócio atrás, velho. Se eu meti o machado ali, ele explodiu. Voou sangue em tudo. Aquela antena ali, mano, já foi roubada, eu acho. Agora eu tenho que ir pro quê? Encontre a segunda antena. Vambora, vambora. Mano, tinha um carinha comigo aqui jogando, só que aí parece que ele saiu. Ó, sai fora. Olha o tanto zumbi que tá desse lado ali. Nem vou passar por ali. Agora eu tenho que ir pra segunda antena, mano. Eu tô cansando muito rápido. Nossa, eu tô doidinho pra conseguir mais pontos de habilidade. Pra aumentar o fôlego dele aqui. Deu um barulho ali, achei que tinha um zumbi. Vambora. A antena lá na frente, ó. O Dure fica subindo, mano, essas antenas. Só tem que tomar cuidado pra não cair. Deixa eu ver, ó. Aqui parece que tem alguma coisa, hein. Tem nada aqui, mano. Achei que ia ter alguma coisa ali. Nossa, zumbi zaiada. Beleza, eu vou entrar nessa lojinha. Mano do céu. A lojinha é escura. Agora eu consegui a lanterna. Agora eu não tenho medo mais, mano. De entrar aqui. Consegui pegar o álcool. Nossa, tem um zumbi com martelão ali. Tô vendo se eu acho alguma coisa. O que é isso, mano? Para ver seus itens colecionáveis. Ah, deve ser item colecionável, então. Beleza, tem um zumbizão aqui, mano. Com martelo. E o cara deu a volta, mano. Que zumbi é esse que dá a volta aqui? Me esperando aqui fora? Nossa senhora, vambora. Ai, ai. Nossa, achei que o zumbi ia me pegar. Pula aqui. Ó, tem um lugar que tá com barulhão, ó. Tem um supermercado aqui. Barulho de rádio ligado. Chamando a atenção dos zumbis pra cá. Vamos ver, mano. Agora tem... Nossa, mano. Onde que tá essa antena? Eu tô dando umas voltas aqui. Onde que eu saí? Eu saí no meio do mato aqui. Longe da cidade. Meu Deus. Que susto, velho. Zumbi falado. Achei que era um bicho. Ai, ai. Que que é isso, velho? Ó o corredor. Vai tomar, corredor. Nossa, mano. Esse facão é bom, hein. Nu. Aqui é a cabeça da bicha. Vamos lá. Consegui mais café. E esse aqui é o quê? Lata de alumínio. Ó, tinha um corredor aqui dentro. Só esperou eu passar pra pular. Nossa, como que eu vou entrar aqui dentro? Nossa, eu vou ter que pular, galera. Eu tenho que subir em cima dessas pedras aqui. Nossa, sobe? Aí eu vou ter que passar por aqui. Tem um velho aqui. Vambora. Vambora, mano. Mano, esse Heiss aqui, ele tem... Tem nome aqui, hein. Nossa, ó. Queria pegar esse binóquio, hein. Aqui tá trancado, mano. A escada. Vamos escalando. Vamos ver se essa torre aqui vai ter como ligar alguma coisa, né. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, aqui não dá pra usar. Espero que essa escalada tenha valido a pena. Nossa, mano. Achei que não ia dar pra pegar aqui. Meu coração até gelou, achando que eu não ia conseguir pegar. Agora, pra onde que eu vou? Mano, eu vou tentar pular ali, ó. Velho, tomara que eu consigo. Meu Deus! Ai, caralho. Eu achei que eu ia cair. Aí, ó. Consegui, mano. Nossa, meu coração gelou aqui. Cadê? Cadê? Onde que eu saio daqui, mano? Nossa senhora. Não é pra cair lá fora, não, mano. Nossa senhora. Eu tenho medo de altura, mano. Acabei de crer agora. Nossa senhora. Achei que eu ia cair ali. Beleza. Opa, é mais embaixo. Mano do céu. Eu tô arriscando muito. É aqui, ó. É aqui que é pra mexer. Ela ia subindo mais. E esse aqui ainda tá inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. Ô, Karim. O segundo transmissor tá funcionando. E aí, funcionou? Ô, Karim. Tá me ouvindo? Aldrin, claro. Bom trabalho. Você sabe voltar, né? Pois é. Beleza. Agora... Vamos voltar pro Rise, mano. Agora eu tenho pontos já, galera. De habilidades disponíveis aqui. Nossa, mano. Naquela hora eu não consegui usar a tirolesa na outra torre. Fiquei até com medo agora de não conseguir usar aqui. Nossa, olha onde que eu caí. Nossa, mano. Eu caí longe demais. Caí no meio do mato aqui. Nessa região tava cheio de zumbi. Os zumbis já sumiram já. Vambora. Vamos voltar lá pro Rise. Ah, não. Outro corredor aqui dentro, mano. Eu já tinha matado ele já. Tinha outro zumbi ali. Essa lojinha de posto eu já passei. Ó, tem esse prédio abandonado aqui. Esse aqui é o quê? Ah, mas ativar a luz noturna. Nossa senhora. Olha os caras dos Rise aqui, mano. Vem. É, mano. Então toma facada na cabeça. Vem. Nossa senhora. Três contra um não vale, não. Quatro contra um, mano. Sai daqui antes que eu acabe com você. Nossa. Ai, caraca. Nossa senhora. Mano, eu vou embora, galera. Tem quatro ali, mano. Não vou conseguir matar os caras. Vambora. Tem quatro ali. Isso é doido. Quatro contra um não dá certo, não. Ai, ai. Eu caindo aqui. Nossa, o tamanho desse muro. Não tem como nem pular ele. Beleza, mano. Eu entrei nessa casa aqui, galera. Essa casa tá até aberta, mano. Ver se eu consigo pegar mais loots aqui. Depois eu vou ter que vender esses cafés. Eu tô chio de café já, mano. Pra vender lá na torre. Depois eu vou ter que vender essas coisas. E depois comprar um projeto. Aqui é o banheiro. Vamos ver o que tem aqui. Ó, mais comidinhas. Aqui não tem nada. Beleza, ó. Essa aqui é boa, hein. Nossa, mano. Acabou meus gasos, galera. Ai, ai. Nossa, meu facão tinha ficado ruim. Beleza. Cinco conto, mano. Matei esse zumbi pra conseguir só cinco conto, velho. Tá me tirando já. Vambora, vambora. Não vou ficar enrolando com esses zumbis não, mano. Nossa, dá uma impressão que eles vão me morder quando eu passo do lado. E aí, Crane. Se você tiver um segundo, quero te passar alguém que quer muito falar com você Filha da mãe, velho Sai, caraco Nossa, mano Você é louco Beleza Beleza, mano, eu dei uma restabelecida no rádio Parece que surgiu mais gente ainda, viva Tá encontrando novos sobreviventes aí Beleza, agora vamos ver aqui, mano O que o Rice vai falar O que eu consegui, eu fiz o trabalho pra ele Vamos ver Prontinho, né mano Você tem possibilidades, depois eu olho isso Vambora galera Agora eu posso pegar a antesina Achou mesmo que seria tão fácil me agradar? Tem muita coisa pra provar Olha, eu preciso dessa antesina Deixa eu pegar agora e depois eu volto e faço qualquer coisa Você vai ter a antesina quando eu disser Nem um segundo antes Mas, como eu já disse Eu não sou o insensato Faça tudo o que eu pedir E eu não vou dar só uma Mas duas caixas de antesina Tudo bem, beleza O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas Você vai precisar de um pouco mais de persuasão A imposição da própria vontade A criação das próprias regras É isso que faz um homem Você vive pelas suas regras, Krenn? Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta Falei com o Kareem antes que eu decida Que você não vale a pena Então vambora, galera Tem outra missão aqui, mano Pra gente fazer Só que eu vou deixar essa missão Pra gente fazer no próximo vídeo Porque senão vai ficar muito grande, mano Esse vídeo aqui Não me surpreende o Ryze voltar atrás Mas a GR não vai me deixar sair dessa tão fácil Além disso Se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antesina Tenho que tentar Agora o Ryze quer que eu vá extorquir dinheiro Dos assentamentos aqui perto Depois que eu terminar É bom que ele entregue o que prometeu Ah, beleza Agora eu tenho que pegar dinheiro, mano Do povo que vive aqui Coitado desses caras, velho Vambora, então Você tem pontos de habilidade? Eu tenho que olhar esses pontos de habilidade? Vamos deixar pro próximo vídeo Eu olho eles Nossa Eu posso ficar aqui? Será, mano? Eu vou ficar aqui mesmo, hein? Na base do Ryze Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra pegar aqui Ver se tem como, né? Pegar alguma coisa aqui também Acho que nem tem, velho Ó, tem esse quartinho aqui Ó, mano Eu tenho até um dormitório aqui pra mim, ó Então eu vou ficar aqui mesmo, galera Na base do Ryze Mas no próximo vídeo aí A gente continua Deixa um like aí Pra fortalecer a série E tô gostando de ver Que vocês estão apoiando bastante A série de Dying Light, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui Deixa um like aí se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui! E aí